Esse bebê não é o filho da graça? Era. Agora ele é meu. É nosso. Se inscreva no canal. Para o top de 5 segundos. iFood. É brasileiro, bom e barato. Pede iFood já. Big Brother Brasil. Oferecimento? Esportes da sorte. É muito mais que bete. Jogue com responsabilidade. Chevrolet, juntos na direção. Amaciante Downy. Perfume que dura. Respira. É Downy. Amistel. A puro malte de Amsterdã com levedura holandesa. Rexona. Proteção para encarar qualquer desafio. Rexona. Não te abandona. Mercado Livre chegou chegando. É o descontaço. Corre para aproveitar. Stony. Um novo modo de botar o seu negócio para girar. E Frangos Crocantes Seara. Morda e surpreenda-se. Está no ar o BBB 24. Boa noite. Mais uma noite de eliminação. Que ritmo é esse, gente? Que ritmo é esse? Em nove dias de programa, eu já vou ter que me despedir da terceira pessoa. Ninguém disse que ia ser fácil. E não está sendo mesmo. A turma lá da casa está pilhada. Então, daqui a pouquinho, teremos a decisão do paredão que reuniu os estreantes Bia e Pizani e o já veterano Davi. Sim, essa é a segunda parede que ele encara. Bora ver o que os três têm a dizer.